Começou a contagem regressiva para o mundo acabar E o Paranoia quer saber O que você gostaria de fazer antes do mundo acabar? Quem fizer a frase mais criativa e divertida Participa do Paranoia e ainda descola um celular de dois chips Eu disse um celular de dois chips Para fazer as suas últimas ligações A melhor frase será escolhida no dia 21 de dezembro Momentos antes do mundo acabar Numa crítica inédita Com a presença de toda a turma do Paranoia na internet Não dá pra perder Regulamento no site Acesse www.paranoianatv.com.br Paranoia! Paranoia!